Olá, meus amores! Estamos aqui para mais uma aula, tá? A gente vai ver um número novo, o número 9, tá bom? Vocês estão vendo o número 9? Isso mesmo! É esse número que a gente vai aprender hoje, tá certo? Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu não vou voltar para cobrir não, vai ser a mão livre, tá certo? Ó, peguei já o meu lápis, tá certo? Agora eu vou fazer o movimento no quadro para vocês verem, tá certo? Primeiro, a bolinha, tá vendo? Depois o quê? O pauzinho para baixo, continuou o número 9, tá bom? Vou fazer novamente, vou apagar aqui, ó, vou apagar e vou fazer uma bolinha maior, tá? Ó, a bolinha e depois o pauzinho, ó, formou o número 9, tá certo? Agora, vocês estão vendo o desenho do peixe? Vamos contar quantos peixinhos eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Então, eu tenho nove peixinhos aqui para você ver, tá certo? Vamos contar também no dedinho, bora? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Número 9, então essa foi a aula de hoje, tá certo, meus amores? Beijo, tchau, tchau!